Um homem de 56 anos, ele foi morto a tiros nessa quarta-feira no bairro Melo Viana, em Coronel Fabriciano. Presta atenção. Vou chamar a Gisele Ferreira, que vai contar sobre essa ocorrência. Mais um homicídio, né Gisele? Infelizmente, Nico, a vítima é o Joel de Souza Soares, de 56 anos. Os policiais realizavam o patrulhamento quando, de repente, encontraram o irmão dele, transtornado, dizendo que o irmão havia sido alvo de diversos disparos de arma de fogo dentro de casa. Os policiais foram até o endereço, na Avenida Magalhães Pinto, e ao entrarem na residência, encontraram a vítima já sem vida. A testemunha relatou aos policiais que dois homens em uma bicicleta, em uma motocicleta, perdão, o procuraram antes em um bar perto da casa dele. Porém, como ele não foi encontrado, os homens arrombaram o portão da residência, entraram no imóvel e efetuaram vários tiros contra o Joel, que morreu na hora. A perícia da polícia civil esteve no local e constatou diversas perforações pelo corpo. O irmão da vítima e mais um homem, que estavam na casa no momento do crime, saíram correndo ao verem a dupla armada. Foi então que a polícia que estava ali fazendo patrulhamento de rotina pelo local, foi abordada e registrou o boletim de ocorrência. O caso agora, inclusive sobre a motivação deste homicídio, será investigado pela polícia e também a polícia procura pelos suspeitos. A gente sempre fala aqui que as denúncias anônimas podem ser repassadas pelo 190 da Polícia Militar ou o 181 nos diz que denuncia. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação aí. É impressionante, vai mudando de cidade, mudando de cidade, mudando de cidade, mas o homicídio é uma realidade, é uma constante aqui na nossa região. Infelizmente, é impressionante, é impressionante. Obrigado, Gisele. É impressionante, é impressionante.